Voltamos então para a segunda parte e vamos começar com o nosso convidado que se juntou aqui à mesa, Milton Pedro. Eu vou pedir que faça uma breve apresentação, ok? Falando aí um pouco de si e depois voltarmos para o nosso assunto. Por favor, Milton. Eu sou Milton Balov, engenheiro informático. Por acaso também estudei aqui no ITEL, de volta à casa. Além da licenciatura em informática, eu tenho outras aptidões, né? Trabalho com marketing digital, que hoje, para ser sincero, é a minha principal fonte de renda. Essa é uma breve apresentação, eu acho que falei tudo. Muito bem, Milton. Nos encontrou já aqui na conversa, não é? E pronto, vou aqui mesmo voltar para essa segunda parte. Vou voltar, vamos começar contigo. E estamos a falar sobre transformação de ideias em negócio, olhando para o nosso mercado. Ou seja, olhando para aquilo que são os desafios do nosso mercado. Já tivemos aqui várias abordagens. E eu queria saber de ti, Milton, quais foram os principais desafios que tiveste que enfrentar, não é? E como os conseguiste vencer, hoje em dia, para dizeres que o... Vamos aqui chamar o empreendedorismo no marco digital... Até o empreendedorismo no marco digital se transformar na tua principal fonte de renda. Quais foram os principais desafios e como os venceu? Ok. Como a maioria dos jovens angolanos, após concluir a formação, a licenciatura no caso, o meu tão sonhado era encontrar um emprego. E nós sabemos que essa facilidade não é para todo mundo. Precisamos bater muitas portas. Foi quando eu comecei a procurar por outras fontes de rendas. Então, inclinei-me para outras formações e descobri, sim, inúmeras possibilidades de você empreender. No marketing digital tem N possibilidades. E principalmente para o nosso mercado. Principalmente para o nosso mercado. Primeiramente, você precisa escolher um nicho. O nicho é a ideia que você vai implementar. Hoje, as redes sociais e a internet facilitam-nos trabalhar. Quando eu digo facilita-nos, é no tipo... Se eu tenho um nicho de venda, eu uso as redes sociais para vender. O marketing já não é como era antigamente. Precisava distribuir folhetes. Precisava ir de porta em porta. Hoje, com apenas o celular, você consegue distribuir a mercadoria que você tem para venda para muita gente. Então, usar as redes sociais ou usar a internet ao nosso favor é uma poderosa ferramenta para iniciar um negócio. E eu vou falar de mim, vou já aproveitar e partilhar um canal que eu tenho. Eu tenho o canal Milton Balofo, que tem hoje, felizmente, mais de 100 mil inscritos. E eu falo muito sobre empreender na internet. Como é que eu ganho na internet? Há inúmeras possibilidades. Se você for um desenvolvedor, criar um site, tu podes se afiliar a alguns anunciantes. Vou já aqui mencionar um dos maiores anunciantes que eu trabalho com ele. É o Google. O Google paga-te para fazeres publicidade. E tu só precisas ter um nicho. Aí é que está a ideia. Eu escolhi lecionar ou ensinar os mecanismos para alguém ganhar dinheiro na internet. Mas uma outra pessoa pode escolher um nicho diferente. O nicho é a ideia. Quero deixar bem claro. Se você entende muito sobre saúde, então crie um nicho sobre saúde. E depois se afilia a essas... Como, por exemplo, um canal do YouTube. Há possibilidades, e queria deixar aqui bem claro, de ganhar em quase todas as plataformas. O Facebook te paga. O YouTube te paga. O TikTok te paga. Essas plataformas todas mencionadas aqui. E se até tivesse esse ecrã, eu podia mostrar em tempo real como é que isso funciona. E só precisas atingir requisitos. É como todo e qualquer emprego. Embora digital, precisas trabalhar para... Por exemplo, o YouTube te pede. Tu queres se afiliar ao YouTube? Precisas ter um canal com mil inscritos inicialmente. E com quatro mil horas assistidas. Ou seja, o teu vídeo precisa ter, no mínimo, quatro mil horas assistidas. Não precisa ser um vídeo só. Crias um canal, tens dez, vinte vídeos. Todos eles visualizados. A soma dessas visualizações todas, precisam atingir quatro mil horas. E precisas ter mil inscritos. Não basta ir com o canal, já tenho quinhentos inscritos, tenho vinte vídeos. Vou lá me afiliar ao YouTube. Não vai aceitar, porque ele tem os seus parâmetros aí bem estabelecidos. Então, há sim, há sim, muita oportunidade. Há uma ligeira dificuldade, porque algumas plataformas que... Qual é o termo certo? Não aceitam Angola como um dos países elegíveis, né? Elegíveis para monetização. Aí é que algumas pessoas encontram uma ligeira dificuldade. Por exemplo, o próprio YouTube que eu estou a dizer. Tu precisas linkar para um país elegível, como Portugal. No teu caso, linkaste para algum país? Com certeza. Então, os teus canais não são natos de Angola? Não são, não são. Ok. Tu precisas... Angola ainda não faz parte dos países elegíveis para ganhar oficialmente pelo YouTube. Então, precisei, de alguma forma, linkar. E há muita facilidade de fazer isso. Inclusive, no meu canal eu mostro como. Eu me afilhei ao Brasil, por ser grande e também por partilharmos o mesmo idioma. Fica fácil. E facilmente eu recebo renda tanto do YouTube. Atenção, ensinando. As pessoas veem os teus vídeos e a soma disso tens uma renda. Eu tenho uma plataforma também, que é a Milton Balov. que tem os serviços PTC, ou seja, paid to click, pago por clicar. É famosa nos países americanos. Tem muitas plataformas desse tipo, que dão-te determinadas tarefas. E com essas tarefas somas pontos e podes arrecadar esse valor. Mas é como tudo. A internet também é como mais ou menos o mundo real. Há inúmeras possibilidades, mas há a situação que você precisa fazer peneira. Porque há as credíveis e as não credíveis. Muita gente, às vezes, se decepciona por conta disso. Mas essa decepção vem muito por conta do imediatismo. Infelizmente, é a nossa realidade. Imediatismo. Todo mundo pensa que a internet, eu vou empreender hoje, dentro de um mês, eu vou estar a ganhar mil dólares, dois mil dólares. Só para terem ideia, eu trabalho na internet há aproximadamente dez anos. Eu digo dez anos, desde o momento que eu comecei realmente a ganhar dinheiro com a internet. Eu já trabalho há muito mais tempo com a internet. E não. Eu vi os meus ganhos de forma gradual a crescerem. Eu já recebi no meu canal do YouTube, olha, este mês você fez oito dólares. Isso na faixa deu ter três mil seguidores, dois mil seguidores. Hoje, com mais de cem mil, já dá para o gasto. Só não pode revelar. Já dá para o gasto. Então, existe, sim, essa possibilidade de cada um iniciar um projeto. Não precisa ser um canal no YouTube. Pode ser uma página no Facebook, um canal no TikTok, pode ser um site. Todas essas possibilidades geram rendas se você saber como configurar. Dovido a essa dificuldade, está aí a internet uma ferramenta que podia ajudar uma boa parte dos jovens a ter uma renda mensal. Pronto. Então, aí várias oportunidades. Já falamos aqui de diversas. O Max apresentou algumas oportunidades. O Pedro, agora também o Milton. Mas, ainda olhando para os desafios e até pegando uma deixa que o Milton aqui passou, me veio em mente um assunto que virou polêmica nas redes sociais, se eu não me engano, semana passada ou semana antepassada, não lembro agora mais ou menos a data. Mas, eu vou falar aqui uma palavra e vocês todos vão, acreditam que vão entender do que é que estou a falar. Uma frase, na verdade. A frase é empresária do Bunglebang. Avalias essa questão, não é? É lógico que quanto maior o volume populacional, maior é o mercado. Nós somos perto de 30 milhões ou por aí 32 milhões de habitantes. O desafio aqui para impulsionar os nossos negócios ou os futuros negócios é, primeiramente, educação, literacia digital e as infraestruturas físicas, urbanas, telecomunicações, têm que expandir mesmo. Nós temos que chegar aonde as pessoas fogem. Por que é que Luanda é a província com o maior índice populacional? Porque está tudo praticamente aqui. Agora está saída a estrutura para as pessoas poderem fazer negócio fora de Luanda. Comparativamente ao Brasil, claramente, fazendo um negócio que bomba no Brasil, é mesmo negócio, porque aí as pessoas vão consumir. E mais, falei de educação por quê? Porque nós podemos ter 50 milhões de habitantes em Angola, mas se a população não for educada para utilizar um certo tipo de produto, não vai usar. Aí tem o trabalho de marketing, tem que entrar na mente, como se diz em gíria, não é? Então é um processo, não é? É um processo. Então há vários fatores aqui que se correlacionam, não é? Acho que quem consegue responder melhor essa questão é quem trabalha com a economia de escala, que é o nosso amigo aqui do painel. Milton. Milton, já. Olha, o meu lado patriota diria investe em Angola. Mas eu vou falar mesmo da prática. Eu tenho dois livros escritos meus. Eu lancei e tentei no mercado nacional. Esses livros tiveram a vendas aí em grupos uma coisa como quatro meses. Nenhuma venda. Tocaste num ponto muito importante, apesar de sermos mais de 30 milhões de habitantes, o poder de compra, o poder de compra. Há muitos déficit, que não vou abordar, mas há muitos. Até um simples cartão de compra é difícil estar na mão. Eu hoje tenho os meus livros publicados na Amazon, direcionados para o Brasil. E eu tenho uma venda constante mensal. Eu posso dizer por experiência que a minha renda não é feita pelo público alvo angolano. Não é feita. Mesmo vivendo aqui. Mesmo vivendo em Angola. Veja só. Tu crias um livro e, infelizmente, até mesmo os hábitos culturais afetam a falta de busca de conhecimento das pessoas. Já na diáspora, sem mencionar o país, tem essas curiosidades. Eu vou lá experimentar, eu vou ver o que tem ali, o que tem naquela obra. Então, eu quase, tudo que faço hoje, eu falo, veja só para terem ideia, o meu canal é muito voltado para o público alvo angolano. Eu consegui, eu tenho as minhas rendas e eu falo mesmo, aqui em Angola, como deves fazer. Assim, assim, assim. Mas o meu maior público está no Brasil, veja só. E eu menciono em quase todos os meus vídeos em Angola. Como fazeres isso em Angola. Como fazeres isso em Angola. Mas os brasileiros é que trazem a maior parte de audiência. Apesar de eu voltar os meus conteúdos para o público alvo angolano. Então, é déficit em diversas áreas. Poder de compra, poder de cultura, até mesmo pesquisas. Restringir-se muito a coisas como entretenimento. Eu acho que, eu gosto de entretenimento, mas acho que o público alvo angolano excede no entretenimento, nas coisas divertidas e deixa um pouco de lado aquilo que pode ser, para ele, um pilar para alcançar a independência financeira. Eu, em particular, quando vejo, olha, eu já consumi muito TikTok, já ri, já consumi, mas eu quero saber como expandir mais esse meu negócio. Como trabalhar melhor com tráfego pago. Como fazer um funil para angariar clientes que realmente querem comprar o meu produto. É um chamado de atenção que eu tenho dado também no meu canal. E o meu incentivo seria mesmo esse. Para ter resultado, tu tens uma ideia. E a internet dá-te esse poder de não te limitar ao mercado nacional. Expandires o teu mercado. Não é? Hoje você mete, tem aí um monte de fatores, mete um produto digital à venda. Os livros hoje, até os escritores hoje fazem isso. A Amazônia, a maior loja do mundo, permite qualquer um que tenha uma obra, publicar a sua obra lá. Isso está disponível a mais de 80 países. E nesses 80 países, quem tiver interesse no teu conteúdo, compra. Ok, muito bem. Portanto, podemos aqui concluir que temos muitos desafios. Por exemplo, a nível do mercado temos bastante desafios. O Milton tocou num monte muito importante. Ele começou o seu negócio em Angola e expandiu para fora. Isto é muito bom. Faça uma dificuldade, que são essas que acabou de mencionar. Apesar de que as crises são cíclicas, né? Mas ele não fechou a empresa porque reduziu o poder de compra da população. Ele adaptou a sua estratégia para conseguir manter a empresa, que é disponibilizar a sua obra em outras regiões. Esse é um desafio que nós temos. É a mentalidade que precisamos cultivar. É a mentalidade do empreendedor. Exatamente. Do start-up. Do start-up. Do start-upismo. Portanto, é importante ter esse nível de mudar a estratégia em função do momento. Porque as coisas nunca vão estar sempre bem, bem, bem. A minha mãe dizia o seguinte, na caminhada tem rosas e espinhos. Se eu contar só com rosas e aparecer um espinho só, eu vou querer desistir. Então, prepara-te para os espinhos, que é para poder contornar qualquer tipo de dificuldade que viesse a ter. Então, o Milton está de parabéns nesse quesito. Ok. Vamos já passar daqui a pouco para a última fase de perguntas e respostas. Mas eu queria pedir agora um conselho, no caso de cada um aqui dos meus colegas de painel, um conselho para todos esses expositores, não é? Que estão aí com ideias brilhantes, com projetos brilhantes, que ao meu ver, muitos deles com forte potencial de se transformar em unidades de negócios. Ok. Mas eu ainda acredito que eles vão encontrar dificuldade, na maioria das dificuldades, é justamente por falta de experiência, falta de conhecerem a realidade empreendedora. Por exemplo, falta de saber onde é que vão buscar o investimento, conforme já se falou aqui, a necessidade de investimento. Enfim, temos aí vários itens que acabam dificultando esses indivíduos, esses alunos, não é? De transformarem os seus projetos em unidade de negócio. Eu queria que vocês agora se dirigissem para eles, ok? Pensem agora que vocês são os mentores desses alunos aí, ok? Milton, por favor. Pois é. Mentor. Exatamente. Eu começaria por aconselhar, primeiramente, a todo criador de uma determinada obra, registrar, manter os seus direitos autorais. É muito importante, porque eu já passei por isso enquanto me formei. Tivemos alguns projetos que participamos e algumas pessoas apoderaram-se dele. E não havia como justificar que eras um dos inclinados na criação. Então, primeiramente, registrem as vossas obras. Isso é muito importante, é necessário. E depois, o projeto, hoje, toda empresa que não trabalha com marketing digital está em declínio para morrer. Toda empresa que não trabalha com marketing. Vamos só ver alguns exemplos. A maior loja do mundo, Amazon. Se vocês entrarem para a internet ou jogarem algum tipo de jogo, vocês vão ver um anúncio daquela loja. De algum produto a vender, seja no Facebook, seja no Google a pesquisar. Vais ver o produto. O que é aquilo? A Amazon ainda continua fazendo marketing, apesar do patamar em que ela já está. Temos aqui bons projetos. Não podem ficar só em exposições escolares. Não podem ficar só. Como eu disse, a internet é uma ferramenta muito poderosa. Depois de registrar, precisam dar o passo da divulgação. Se você... O nosso colega já falou muito bem. Para atrair investidores, as pessoas precisam ter noção. Além daquilo que já se falou muito bem, que é documentar, para apresentar a possíveis investidores. O marketing hoje é isso. Eu, como investidor, em vez de ler, por exemplo, cinco páginas a detalhar um determinado produto. Um vídeo publicitário de um minuto. Você consegue transmitir a ideia do teu software. E eu, hoje, trabalho com alguns afiliados nesse sentido. Tem alguns projetos implementados na Milton Balofre. Não fui eu que desenvolvi. Tem brasileiros. Tem isso. Eu falei do site PTC, que está incluso. Quem tiver curiosidade, depois vai pesquisar. Entraram em contato. Nós temos um projeto assim. E eu vejo que você já tem um público-alvo. Ok, apresentem-me a vossa ideia. Esse projeto funciona assim, 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 assim. Com base nisso, isso. Eu gostei tanto da ideia que decidi ser um dos rostos dessa aplicação. Ok, você tem o projeto. Eu tenho o público-alvo. Então, eu vou bombardear com tráfego pago. E, hoje, esse projeto já tem mais de 20 mil usuários. Porque nós usamos o marketing. O rendimento aumentou. Então, esse é o conselho. Registrem as vossas obras. E, quem tiver interesse, pode me puxar. Eu estou sempre aberto para um bom projeto tecnológico. Boa, Milton. Vamos lá agora para o auditório. Quem tem alguma questão, por favor. Tenho aí. Se for direcionada, por favor, cite o orador. Ok? Muito boa tarde. Miguel Direito é o meu nome. As minhas perguntas vão estar direcionadas para o senhor Milton Balov. O senhor Milton Balov mencionou, sim, alguns parâmetros que devem se levar em consideração para poder, assim, se afiliar a YouTube. E gostaria de saber quais são os parâmetros também que devem ser seguidos para se afiliar ao Facebook. E a outra questão, né, o senhor Milton Balov também mencionou, assim, que tem uma plataforma que permite as pessoas poderem fazer dinheiro na internet por cada clique. Gostaria de saber como é que isso funciona, né, como é que as pessoas podem ganhar dinheiro na internet com essa plataforma. E a terceira questão, como é que eu posso registrar o meu projeto e onde é que eu posso me dirigir para registrar o meu projeto? Vou começar com o YouTube. Simples, prático e direto. Crias um canal, só precisas ter uma conta de e-mail para fazer isso, é gratuito. Crias um canal, tens mil inscritos, precisas ter mil inscritos. Mil pra cima, tá good. Tens mil inscritos, publica mais ou menos uns 30 vídeos e a soma da visualização desses vídeos em aproximadamente 3 meses, você consegue mandar para o Google AdSense, o AdSense é a plataforma que gere a aprovação ou não de um canal. E atenção, para teres um canal aprovado, precisas ter conteúdos próprios, não duplicados, conteúdos que não incentivam ódio, conteúdos sexuais e por aí vai. Se cumprires todos esses requisitos, criares um canal de ensino, é só um exemplo, pode ser de culinária ou tudo mais. Mil inscritos, 4 mil horas assistidas, isso em vários vídeos. Consegues monetizar o teu canal do YouTube. E um outro ponto é mudar o país, precisas ter lá nas configurações do YouTube, mudar para um país elegível. Angola não faz parte, escolha Portugal, escolha Brasil, o meu conselho é mesmo ir logo para o Brasil, onde tem mais público-alvo. Mil inscritos, Facebook, a rede social Facebook pede no mínimo 10 mil seguidores, é seguidores no Facebook. Não pode ser uma conta pessoal, precisas ter uma página com no mínimo 10 mil seguidores. Precisas ter pelo menos 4 lives feitas na tua página. Precisas ter também 600 mil minutos visualizados dos teus conteúdos, seja fotos, vídeos, comentários, interações, tudo isso conta. Então, YouTube, mil inscritos, Facebook, 10 mil seguidores na tua página. Consegues criar a monetização. No Facebook tem uma área chamada Business Facebook, que pouca gente entra. Mas no Business Facebook, tem um lado que está escrito monetização. Quando clicares lá, ele já vai te dizer se a tua página está ou não elegível para você começar a rentabilizar. E é importante, eu ganho pelo meu canal do YouTube na conta Dubai. E se tu criares o teu canal e meter a tua moeda em euro, tu podes ir fazer isso em qualquer banco nacional. Vai lá, peça a abertura de uma subconta de acordo com a moeda que vais ganhar. Eu tenho um canal a ganhar em euro. Fui para o Dubai, quero uma subconta em euro. Eles criam-te. Crias a tua subconta, podes vincular na tua plataforma e os teus ganhos passam a entrar ali. Qual era a outra pergunta? Ah, sobre a plataforma. Como eu estava a dizer, esse projeto não é meu, eu sou um dos representantes, é o site Kumbu. Está vinculado a MiltonBalove.com. No menu de navegação Kumbu, como é que você ganha? Lá tem anunciantes. Com base, anunciantes são o quê? Sites ou plataformas que querem ter visualizações. Eles pagam para MiltonBalove, a MiltonBalove divulga essas plataformas lá. E os que querem trabalhar são obrigados a visitar esses sites. Por isso é que está lá o termo, ganhe por cliques e visualizações. O site MiltonBalove ganha por anunciantes. Você que trabalha a visitar esses sites, ou seja, a gerar visualizações nesses sites, dividimos o bolo. Conseguem entender a ideia? Anunciantes, nós pegamos pessoas interessadas a ganhar dinheiro, com pessoas interessadas a ter visualizações. imagina que o moderador tenha um canal no YouTube, vem para mim. Olha Milton, eu quero ter visualizações, eu quero bombar. Eu vou usar a minha plataforma para divulgar o canal dele. E vou usar você, o trabalhador, para ir vendo cada vídeo deles em um determinado tempo. 10 segundos, por exemplo, primeira tarefa, visto um vídeo de 10 segundos, e ele vai te dar alguns centavos, 5 centavos, 3 centavos. Conforme vais fazendo as tarefas, mais ganhas. Fiz-me entender? Mas tem um vídeo meu explicativo da plataforma Kumbu no canal YouTube. Se estiver interessado, depois, no final, te passo o vídeo, tá? Na verdade, ele fez também uma questão com relação a registrar uma obra, né? Há o IAPI, Instituto de... IAPI. Exatamente. Então, alguma coisa intelectual, né? IAPI. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual, exatamente. É uma ideia, o Instituto de Angulano de Propriedade Intelectual, é isso. É uma ideia, precisa blindar a ideia para evitar essa coisa de roubo de ideias, e depois está transformada num outro produto. Então, para se blindar, tem esse instituto, né? Que a pessoa pode reclamar, pode responder, e pode, inclusive, responder nos órgãos judiciais por fruto de ter roubado uma ideia de alguém, né? Então, é uma das questões que fez, ajudando aqui o Milton também. Última pergunta, se ainda tiver, não? Boa. Milton e Pedro, acho que vocês precisam... Pedro, o teu canal está monetizado? Ainda não, não atingi ainda a cifra de mil seguidores. Precisam conversar, vocês dois. Depois daqui podem conversar já, não é? Boa, fechou, vamos monetizar o teu canal, né? Max. Não quero fazer publicidade, atenção. Abram conta na NPI. Sejam agentes e subagentes. Também temos uma... Nosso plano de negócio já incorpora quem quer ser um subagente da NPI. Tem também... É uma forma de fazer negócio e gerar negócio. Haverá também uma porcentagem que está a ser acautelada para quem é subagente. Para quem no seu empreendimento tem a plataforma, não é? Aliás, aqui muitos startupistas, não é? Então, se criarem um produto e colocarem um sistema de pagamento que com fácil integração online, a NPI está disponível. Para este efeito. Boa. Milton. Milton. Nostalgia para mim voltar à casa depois de muito tempo. Eu vou convidar a todos a visitar o meu canal do YouTube. Eu bebi de muitas fontes. Fontes externas. E hoje... Bem, tem uma ligeira bagagem para transmitir algum do conhecimento que eu adquiri até hoje. Visitem mesmo o Milton Balowo Oficial no YouTube. Tem o site miltonbalowo.com. E volto a reiterar. Quem tiver um projeto e quiser trabalhar um pouquinho na divulgação do projeto, pode me puxar. Obrigado. Agradecer aqui a presença de todos que estiveram aqui a assistir a esse painel. Transformando as ideias em negócio foi o nosso tema. Agradecer aqui a presença de todos que estiveram aqui.